e olha aí gente ó o raposo indian antes e agora do agora atual ó tá vendo é a sujeira que não é dele ó lavei todinho deu um banho nele ó o focinho dele zerado tá novo em folha tá com um pouco de fio eu botei no sol já já sequei ele tá vendo e tá novinha pai tá novinho com o outro ódio de um pai ó o pênis dele ficou novo em folha ó o novo em folha nem era aquela aposentada tudo sujo né aí ó desculpa o vídeo que tá mal gravado que tô segurando ele tô sozinho para gravar entendeu pois é ficou limpinho zerado de banheiro com shampoo e com sabonete e agora daqui a pouco eu vou levar ele para o lugar dele vou dar outra viagem lá longe não desabençou a todos aí tá o raposinho vou botar no sol ali ó pega um sozinho é para quase sei que eu sei que ele tá quase todo já ficou bonitinho se desse uns quatro cinco banho nele ele tava zerado se fosse para cuidar ele na casa casa aradinho tá morrendo de fio foi o primeiro banho dele nunca tomou banho na vida dele raposinho tá morrendo de fio tá querendo fugir tá na casa aqui tá querendo correr para embora não tem corrente que nem coleira